Eu amo esse lugar, eu vim pra ficar Eu amo esse lugar, eu vim pra ficar Daqui eu sou, daqui eu sou Eu amo esse lugar, eu vim pra ficar Daqui eu sou, daqui eu sou Tô amando tudo que vejo, é tudo de bom pra minha visão É tudo que eu desejo, ela descendo até o chão Garrafas na minha mesa, LLP na cinta Enquanto mais eu bebo, ela fica mais linda Ave Maria, o clima é tão forte que eu mal consigo entender Olho pro lado e pro outro, só modelo Dinheiro pros parceiros e mais felicidade Umas joias da Versace, e o que era sonho hoje é realidade Me sinto tão maior, que qualquer problema Me sinto tão maior, que qualquer problema Eu amo esse lugar, eu vim pra ficar, daqui eu sou, daqui eu sou Eu tenho chegado tão longe, eu venho calmo como um monge E não importa onde, se eu tô feliz sonhando Se não bate a nave, pode ir pra tô voando Eu tô bem, meus manos estão bem, todos bem Mercedes-Benz, mas foto tô a cem vezes cem Nem neném, que que tem? Vou além com você E é... até o amanhecer Me sinto tão maior, que qualquer problema Histórias e glórias, várias que vi Perdas e vitórias me trouxeram aqui Aonde aprendi a não desistir E fazer a dama choroso sorrir Eu amo esse lugar, eu vim pra ficar, daqui eu sou, daqui eu sou Eu amo esse lugar, eu vim pra ficar, daqui eu sou, daqui eu sou As vezes a vida vira de ponta cabeça Se tiver perdendo, vire o jogo Se tiver bebendo, vire o copo Curta como se fosse a noite da virada Alô, é da Trident? A CIDADE NO BRASIL